Quando você não tá bem, eu sei E quando eu não tô bem, sei que cê sabe Me manda mensagem pra dizer Que tá com saudade, quer me ver Alguma coisa tá ligando a gente Só sei que você não sai da minha mente Somos dois na mesma emoção Ligados em um só coração E o nosso amor tem wi-fi E quando tão perto só aumenta mais E o nosso amor tem wi-fi E quando tão longe a conexão não cai É que a gente se ama de um jeito perfeito E o que liga nós dois tá dentro do peito E o nosso amor tem wi-fi E quando tão perto só aumenta mais E o nosso amor tem wi-fi E quando tão longe a conexão não cai É que a gente se ama de um jeito perfeito E o que liga nós dois tá dentro do peito Quando você não tá bem, eu sei E quando eu não tô bem, sei que cê sabe Me manda mensagem pra dizer Que tá com saudade, quer me ver Alguma coisa tá ligando a gente Só sei que você não sai da minha mente Somos dois na mesma emoção Ligados em um só coração E o nosso amor tem wi-fi E quando tão perto só aumenta mais E o nosso amor tem wi-fi E quando tão longe a conexão não cai É que a gente se ama de um jeito perfeito E o que liga nós dois tá dentro do peito E o nosso amor tem wi-fi E quando tão perto só aumenta mais E o nosso amor tem wi-fi E quando tão longe a conexão não cai É que a gente se ama de um jeito perfeito E o que liga nós dois tá dentro do peito E o que liga nós dois tá dentro do peito E o que liga nós dois tá dentro do peito Obrigado.